Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cintia e você está no Receitas da Jaca. E hoje nós vamos fazer uma sobremesa com chocolate, que assim gente, é de se comer resão. E com uma casquinha levemente crocante, brilhante e com muito chocolate, com vocês, brownie. A receita não é difícil, mas tem vários detalhes para deixar o seu brownie perfeito. Então fica comigo até o final desse vídeo. E como vocês já sabem, todos os ingredientes e quantidades eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E agora, bora cozinhar? Bom, primeiro, antes de começar a receita, já pré-aqueça seu forno a 180 graus. Depois, prepare uma forma untando com manteiga. Coloque um papel manteiga e passe manteiga por cima. Não se preocupe se o papel manteiga não cobrir totalmente a assadeira. Nós vamos usar ele para facilitar depois, na hora de desenformar o brownie. Aqui em banho-maria, eu vou colocar para derreter a manteiga com chocolate. Aproveite o calor da manteiga e do chocolate derretido para dissolver uma colher de chá de café solúvel. Bom, e para quem não tiver o café solúvel em casa, pode passar um café bem concentrado e usar de uma a duas colheres de sopa na receita. E o café aqui é para dar um toque especial no brownie. E é claro, para quem não gosta de café, esse ingrediente é opcional. Não precisa usar. Vamos reservar o chocolate e continuar a massa. Em uma outra vasilha, adicione os ovos e o açúcar refinado. Com a ajuda de uma batedeira, bata até dissolver bem o açúcar, até não sentir mais nenhum grãozinho. É de 6 a 8 minutinhos. O processo de dissolver bem o açúcar nos ovos é para, depois que o brownie assar, formar uma casquinha levemente crocante e bem brilhante por si. Se não fizer bem essa edapa, essa casquinha não vai se formar. Acrescente a essência de baunilha, a mistura de chocolate, manteiga e o café. Misture. Agora, penere os secos de uma vez só. Farinha de trigo, cacau e uma pitada de sal. Agora vamos incorporar os secos no restante da massa. Vamos dar uma incrementada nesse brownie. Hora de rechear. E o recheio em quantidade é opcional. Eu estou usando aqui chocolate meio amargo, chocolate branco e nozes. Coloque tudo na vasilha. E olha essa massa, irresistível para os amantes de chocolate. Isso dá vontade de comer cru. Coloca na assadeira e dê umas batidinhas para assentar a massa. E leve ao forno pré-aquecido a 180 graus de 20 a 25 minutos. O tempo vai depender de forno para forno. Então a minha sugestão é, deixa 20 minutinhos, depois vai lá dar uma olhadinha para ver como ele está. E o brownie ao contrário dos outros bolos, não dá para usar a técnica do palitinho. Porque a intenção é ficar bem molhadinho por dentro. Mas, depois que retirar do forno, eu vou mostrar o ponto certo para vocês. Vocês estão vendo que essa receita não é difícil. Mas tem várias dicas para deixar o seu brownie perfeito. Dessas dicas eu te dou em todos os meus vídeos. Então, para quem não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Já vai aqui embaixo, se inscreva. Para não perder mais nenhuma receita por aqui. Gente, agora vem comigo para ver como é o ponto para tirar o brownie do forno. Faz uma casquinha brilhante e dá uma leve rachadinha. Esse é o ponto. Mas calma que nós ainda não vamos cortar. Precisa esperar esfriar completamente. Porque se cortar agora, ele vai desmanchar todo e não vai ficar legal. Esfriou. Use o papel manteiga para retirar com facilidade da assadeira. E a minha sugestão é comer esse brownie com sorvete de creme. Depois dessa baita receita, eu já mereço o seu like. Não mereço? Então curta e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus